O povoado Canto do Gato fica na zona rural de São João do Soter, a cerca de 40 quilômetros do centro da cidade. A tranquilidade do local foi interrompida na noite da segunda-feira. O aposentado Lourival dos Santos foi brutalmente espancado por bandidos. Seu Lourival, de 78 anos, mora sozinho nesta casa. A família acredita que os bandidos entraram por ali, pelo quintal. Eles pularam aquela cerca, vieram aqui para o quintal da residência, forçaram a porta, que é frágil, tiveram acesso à casa. E vieram por aqui procurando alguma coisa de valor para roubar. Até que chegaram ao quarto onde o seu Lourival dormia, exatamente naquela cama. Os bandidos não tiveram piedade. Pegaram um pedaço de madeira que ainda está aqui no chão e passaram a agredir o aposentado. Foram várias pauladas. As marcas de sangue ainda estão pelo chão. Por pouco, seu Lourival não foi morto dentro da própria casa. Na casa de seu Lourival, há apenas uma geladeira, um rádio de pilhas e poucos móveis. Nada disso foi levado. Os bandidos queriam mesmo era a aposentadoria de um salário mínimo que ele recebeu, justamente no dia da agressão. O homem de quase oito décadas de vida jamais imaginou passar por tamanha crueldade. Além da idade avançada, ele perdeu a visão por conta de problemas de saúde. Mesmo assim, os bandidos não tiveram pena e o agrediram com pauladas. Famíliares e vizinhos ajudaram a socorrer seu Lourival. Após a sessão de espancamento, ele ainda teve força para correr e pedir ajuda. Gritava, me chamando, minha filha me acorde, pedindo socorro, minha filha me acorde. Eu sofro muito, é uma dor muito grande para me ver desse jeito. Enquanto nossa equipe gravava a reportagem, técnicos da Secretaria de Saúde do município chegaram à residência e levaram o idoso ao hospital. A ambulância do SAMU não chegou ao povoado. A estrada tem trechos comprometidos pelas últimas chuvas. A polícia militar também chegou à casa pouco depois da equipe da Secretaria de Saúde de São João do Soter. Vamos até São João do Soter, o hospital de lá, para poder colher alguns dados, para saber se a vítima reconheceu algum dos meliantes, se ele pode passar algum tipo de informação para a gente, né? A gente vai fazer um belo informativo e apresentar à delegacia da civil. Apesar da idade, seu Lourival insiste em morar sozinho, segundo a família. A filha dele mora no mesmo povoado e já pediu que o pai passasse a viver com ela. A gente peleja muito para levar ele, ele não quer saber, diz que não quer estar convivendo assim junto comigo, porque diz que eu tenho meus filhos pequenos. Aí ele diz que não quer morar de jeito nenhum comigo, porque diz que faz muita zoada. Aí quer viver mesmo só na casinha dele. Ele já foi assaltado alguma vez? Três vezes. Com essa? Com essa, porque ele já foi. Com essa?